Ventos, venha sobre a cidade, ventos, 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 venha pra sacudir o céu dessas cidades. Nossa, vem, sacudir o céu dessas cidades, venha sacudir o céu dessas cidades. Amém. Tua voz é tudo o que preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção, Tua voz é tudo o que preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção, me fazem crer, me fazem ver, se moram para os pés do chão, me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração, sim, eu creio, que sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, Tua voz é tudo o que preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção, Tua voz é tudo o que preciso ouvir, Tua voz é tudo o que preciso ouvir, Tuas palavras me dão direção, me fazem crer, me fazem ver, se moram para os pés do chão, me fazem crer, me fazem ver. Eleva o meu coração, sim, eu creio, que sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Mesmo que sobe as águas de vento, sobre sua palavra eu me vou, Boa noite Boa noite Tá tudo certo Eu acho que tá tudo certo agora, né? Porque a pessoa que já começou as coisas Tudo errado, mas Tudo bem Achou que agora tá tudo certo Vou morar Vou morar porque, né? A gente não mora As coisas não funcionam Enfim, assim Obrigada, Pai, mais uma vez Pela oportunidade de estar aqui, Senhor Com as pessoas que o Senhor traz Com tudo que o Senhor tem Tem feito e Enfim, né, Deus? Minha mente não tá muito boa hoje, mas Obrigada, Jesus Seja muito bem-vindo mais uma vez Na live E que possamos Nos divertir juntos E Aparecer um pouco a cabeça Desses momentos tão Complicados Que tem sido os últimos dias Mundialmente falando Oro pelo Brasil Para que o Senhor Venha com a Tua Justiça Venha com a Tua vontade Sobre nós Venha com o Teu reino E oro por cada pessoa Que Você chega aqui na live, Pai Que o Senhor possa mesmo Trazer consolo Pura na alma Cura no corpo E que A Tua vontade Prevaleça Que os Teus Teus sonhos Para nós Possam se cumprir Pai, em nome de Jesus Amor E aí, gente É isso aí E aí Como é que Vocês estão? Oi, Moussaki E aí Como é que Você tá? Tudo bem? Opa, olha quem tá aí Oi, Gatner Tudo bom? Como é que você tá? Tá bem? Eu não entendo esse Esse Essas estatísticas Do Twitch Nunca fica Nunca fica certo Tem duas pessoas Falando no meu Chat Mas só tá dando Como se tivesse Um espectador Mas tem duas pessoas No chat Olha, tirando o Docs Que não está respondendo Tá tudo certo Quer dizer, a minha mente Não tá muito certa hoje Minha mente tá meio Vai pra lá Do que pra cá Mas de resto Tá tudo certo Ai, ai Você pode fazer Captura de tela Com Até com F2 E usando Shift F2 Para esconder Essas As interfaces Ok, obrigada Deixa eu mudar Aqui A captura de janela Docs Aiê Fim de semana corrida Mas tudo na Santa Paz Que bom O site Que bom Gente Tá Eu vou tirar a música Daqui E lá Você passou uma moto E vou deixar a música Do próprio jogo Nós vamos ficar Com a música Do próprio jogo Bom Pelo menos Tirasse um bem De uma parte disso Tem que tirar Nem Tem que tirar A gente não tem O que escolher Tem que tirar Ai Minhas pernas Gente Eu vou dizer uma coisa Para vocês Eu assisto Tu Gartner Eu assisto O Cookies E eu assisto Doffos ao Cubo São três Streamers Que eu assisto Jogando Doffos Mas para ser muito sincera Eu não entendo nada De vocês jogando Porque vocês estão Tipo Lá na frente Entendeu E vocês entendem Tudo do jogo Aí eu fico Ok Espero que um dia Eu entenda tudo isso Por enquanto Estou aqui Só fazendo a test Que de boa Inclusive Eu não sei mais O que eu tenho que fazer Fale com Gasdora Ou Gasdora Sei lá Vou fazer um encontro Marcado com Igor Formiga E nós temos Aonde que Esses negócios Meu Deus Tá Eu vou aqui Primeiro Depois eu vou lá Ok Eu tô aqui Eu vou Por dentro Né Corria Sorria Eu vi um canal De fora Fiquei totalmente Perdida Ah Eu nem tento Assistir os que não São em português Né Porque Pelo amor de Deus Ou é em português Ou é em francês Eu não falo Eu falo bonjour Em francês É tudo que eu sei Falar em francês Hoje eu vou aumentar um pouco a música Descer 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 Sabe aquele soluço Que vem do estômago Não sei se vocês sabem Eu acabei de soluçar Um soluço Que vem do estômago Cadê o bichinho Cadê o bichinho que eu tenho que falar Um dia voltou Eu falei pra eles tomarem cuidado Ah meu Deus Tem que procurar os turistas Tá Eita Sucesso desbloqueado Tunis subterrâneos Este astro Continuemos em busca Procura Esses benditos Será que dá pra perguntar pra eles se viviam os bichos? Não Ok Obrigada Pronto Eu acho que para cá Ai ai Eita Muito provavelmente eu vou ter que descer Né E gente Eu não sei Vocês Isso já aconteceu com vocês Mas ultimamente Tem começado Tem surgido umas notificações De pessoas que começam as lives Que tipo Eu nem sei Quando foi que eu segui essa pessoa Eu não lembro Aonde que eu segui essa pessoa gente? Meu Deus do céu Ah Tá Tem o Demareque ali Deve ser Por causa do Demareque Tá Mais ou menos assim Ultimamente tá cheio Assim Tá aparecendo um monte De pessoas que eu nem sei de onde eu sigo Mas se eu tô seguindo Né Eu fiquei Ai Ai Apertei em coisa errada Ó Apertei em coisa Que não era pra apertar Abri 300 mil coisa Que não era pra abrir E que o meu jogo vai ficar Meu computador vai ficar meio louco Vai tá né Tudo certo Tenho a pequena impressão De que Eu que eu tô indo errado Sei lá Ah Não Ah É elas mesmo Então tá Não tava indo errado Que bom Então Maria Denise Você acha que nós subimos à volta Porque não me incomoda Passar horas sem fazer nada Já estou acostumada Mas meu queijo já acabou E eu não trouxe mais nada Pra longe Ele foi se esconder E nós temos que procurar Quando Maria Denise Terminar de contar Ah droga O queijo é três ratos Animais comedores Ai elas lutam Tá Menos mal né Qual que é A missão Não tem missão Que Tá né A gente vem primeiro Com esse aqui Gente eu fiquei um tempo Sem jogar Eu já não lembro De mais nada Giro pra vocês Vou mais pra lá Do que pra cá É a minha torre né Apoadora Ai Apanhei Acontece mais Com grupos de facebook Calma Meu turno E foi Acontece mais Com grupos de facebook Seguia Uma loja Uma página de loja E virou Isso acontece também Isso acontece também Ai Apanhei Essas bichinhas Não ajudam em nada Josefina Maria Tereza E quem que é a outra Maria Denise Eu vou morrer Eu vou morrer A cabeça Como assim Acabou? Acho que acabou 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 Eeeeeee Zero Um total de zero Camas Que legal Escuta Maria Tereza Me ocorreu uma coisa Jogar pedaço de queijo Para marcar o caminho Em corredores Cheios de ratos Talvez não tenha sido Uma ideia tão boa assim Né Estamos inteiros Por enquanto Mas Olha Que tal Se você Levasse a gente Até a superfície Tá Vamos levar A lança A salva Para a superfície Isso aí Toma café Musashi Você gosta De café? Olha o Musashi Que está no chat Agora Vai ver mais alguém Ouvindo que quiser Responder a pergunta Ai ai Pronto Eu trouxe ela de volta Eee Fale com o Josefina Eu prefiro Chocolata Ai meu Deus Nós o conhecemos Na loja Aquele bem Criampin Ele ofereceu Uma visita Guiada pelos Túneis subterrâneos Marcamos para o dia Seguinte Nos hábitos Estrovel Era um homem Charmoso e elegante Apesar de um pouco Velha demais Para mim Ficou com vergonha De ter sido enganada Tão facilmente Tá bom né Ok Vamos lá para cima Resolver o Igor Formiga Cara Faz tanto tempo Que eu não como Chocolate Eu nem gosto Mais de chocolate Para ser sincera Para mim Chocolate tem que ser amargo Que não Tenho nem vontade Eu estou tomando café Daquele Como é que é o nome? Normal Hoje eu vou esquecer tudo Hoje eu vou esquecer Todas as palavras Que eu queria dizer Solúvel Solúvel Café solúvel Estou tomando café Solúvel Eu deixei bonequinha Assim e ele não volta mais? Ou é só porque Ele realmente está tipo Uai Cadê a minha Não Como é que eu tiro Isso daqui agora Meu Deus Ai que Não Duis Eita Olha o bichão Que tem aqui Vamos falar com o tio formiga Para mim Quanto mais doce Melhor Mas você Não pode Por conta da lactose Sim E aí por causa disso Eu já não tenho Mais vontade De comer Eu realmente Não gosto mais Não gosto mais de doce O negócio é muito doce Me dá Boa Aqui está você O chefe Não vai demorar Veja o que encontramos Nessa carroça Você vai se surpreender Vou ter que lutar Contra os recrutas Ih Droga Tá né Eu tenho que chegar lá perto né Não sei se eu posso usar isso aqui agora Não sei como é que funciona isso Não é Esse aqui Aumenta os pontos de movimento Os danos E os danos de empurrança Eu acho que dá pra usar isso aqui agora E dar mais um passo Não consigo evoluir ela agora né Imaginei que ia levar uma paloidinha Mas o cara também vai Então tá tudo certo Não eu quero evoluir ela E esse aqui Tá Esse aqui também não dá Eu consigo me mover Talvez se eu me mover Talvez se eu me mover pra cá Eu consigo Assim foi Pronto Sim Roger Com certeza E aí Como é que você está Tudo bem? Não consigo evoluir Ela daqui Ah evolui Pra eu não apanhar mais E bate nela Bate nela Não consigo Tá Pra cá Eu me não consigo Que droga Já gastei meus pontos de movimento à toa Como é que você está Roger? E já respondo no site Deixa eu só Ai 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 Não vai morrer não Né Tá Ai Não consigo Eu não consigo me movimentar também Vamos bater nesse aqui Consigo bater nela também Consigo usar esse Só esse Sai Sai Eu não tinha visto Fazer o que né Estou pensando em baixar esse dofus Mas eu vou ficar perdido de tudo Ah Eu também fiquei perdida no começo Porque eu Eu não lembrava mais como é que jogava Eu bem dizer Estou começando a jogar agora Porque Eu realmente não lembrava do jogo Então Então tá tudo em casa Não sai O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo o que o pessoal me falou pra fazer Eu tô fazendo Ué Eu tô fazendo As missões Eu fiz a missão de começo Fiz a missão de agora Então eu tô fazendo as missões Ele tem multi ou é tudo solo? Não Ele 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 na verdade Ele é um MMO né E tu pode jogar em equipe Tem algumas Algumas Missões Assim Que tu meio que é obrigado a fazer em equipe Até onde eu entendi Do que o pessoal tava falando Ele é O O servidor croca É um que tipo Meio que tu é obrigado a fazer tudo em equipe Tudo não né Algumas coisas Mas tipo Eu não entendo muito também não Então Eu tô falando Antes Eu tô falando Vou dar uma olhada só um minuto e já volto. Tá bom. Ok. Eu nem sei se eu tô indo colocar... Ah, tá. Tô indo. Vou colocar certo. Pra cá que eu quero ir. Que bonitinho os bichinhos. Como acreditei que é mais pra eles? É legal. Bom, gente. Tô aqui já. Ah. Olha, eu me entendi nível. Que coisa boa. É o quê? Não, eu sei. Pô. Vai. 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 Agora eu não lembro o que eu tinha que fazer com esses bichos. Resolva os problemas. Ah, tá. É que, enfim, ele não mandou uma Gricella que acha de dar uma treinada com os papatudos. Papatudos, tá certo. Eu não aguento ver esses bichos felizes. Nossa. Tá bom, né? Tem que matar os brancos, o negros e o chefe. Eu nem vi o que que é isso aqui. Quando um personagem derrota o adversário, ele deve obrocratoriamente derrotar um e apenas um segundo adversário durante seu turno. E perguntas eu não entendi. Entendi, foi a nada. Ah, por que que não vai? Porque o outro tá na minha frente? É sério isso? Por que que não vai me bater, por favor? O que que eu fiz aqui? O que que eu fiz? Não sei. Não, nem era pra botar nele, era pra botar na minha torre. Nossa. Que zoada. Mas tá, né? Tinha uns negócios ali. E agora eu preciso procurar esses bichos por aí. Perrotar eles, né? E agora eu preciso procurar eles. Tchau, tchau. Ai, que missão chata. Esse aqui? É, esse aqui. Ai, se eu quero um pouquinho de descanso. O que é pra fazer? Derrotar todos os mundos sem provocar dano direto durante todo o combate. Ah, tá. Ok. Eu tenho que matar ele só com a foadura. Vamos lá. Vamos botar mais uma, né? Pra nada. Ah, não dá pra botar duas. Ah, que interessante. Só dá pra botar uma. Eu não abandono os ossos, né? Porque não, né? Morreu. Morreu. Ai, tá. Olha, três camas. Agora eu preciso derrotar três papatudo normal. Quatro papatudo negro e quatro branco. Fica em dois. Bora. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso aqui? Ah, papatudo no 24 primeiro. Meu Deus. Não é esse. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso aqui? Pronto, também. Oi, Guilherme. Nem recebi a notificação da live. Sério? Ai, normal. Tui sendo tweet. Enfim, obrigada por aparecer mesmo sem receber a notificação. E aí, como é que você tá, Guilherme? Você tá bem? Ué, não contou? Por que que não contou? Tem que derrotar os quatro de uma vez só? Por que que não diminuiu? Eu acabei de matar. Eu matei dois. Por que que não diminuiu? Não entendi. Se vim online no jogo aí, vim ver se tava na live. Ah, tá. Clique em jogo cruel. Aonde? Jogo cruel. Aqui? Sei lá. Eu não lembro. Eu vi jogo cruel em algum lugar. Onde é que foi que eu vi? Meu Deus. Aqui. Ah, aqui. Nossa. Ai, hoje a minha cabeça não tá funcionando bem. Juro pra você. Juro que na minha cabeça hoje ela não tá bem. Muito das boas. Ah, entendi, 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 entendi. Tá, eu derrotei dois desse, três desse e um desse. Beleza, beleza, beleza. Tá. Eu achei que diminuía aqui, sabe? Não é. Hoje a minha cabeça ela tá mais pra lá do que pra cá. Não sei se tu me segue lá no Insta. E se tu me viu, tu viu a... A mensagem que eu coloquei lá. O Stories. Eu tô mais pra lá do que pra cá. Mas vai dar tudo certo. Eu creio. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Eu vou colocar a torre aqui já. Aqui. Vou evoluir ela assim. E o que eu quero fazer aqui? Quando o adversário for atacado, ele deve ser derrotado. Ah, não vai dar. Não vai dar. Me desculpe informar, mas vai ser impossível. É, eu não consigo fazer isso. Comecei dois chars, não é? Com um dia depois de tu começar esse teu físico. Carnan, tô fazendo astro também. Mas joguei muito mais tempo que tu. Tô pelos 60 com os dois. Ah, meu Deus. Agora, qual dos dois que foi atacado primeiro? Não sei. Mas eu vou atacar o de trás que é mais... Que morre mais rápido. Eu tô no... Eu tô no... Eu não consigo jogar... É... Durante o... Ai... Durante a semana. Porque acaba que eu faço outras coisas. Jogo com meus amigos. Acaba que eu não consigo jogar o... Porque o Dofus... Tipo, ninguém que eu tenho contato direto joga o Dofus. Eu tô apanhando, gente. Não deu, porque eu usei. Eu não consigo usar. Eu não consigo andar. Que triste. Eu usei o negócio à toa. Eu gastei meus pontos de ação à toa. Eu vou morrer. Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Minha torre já era, né? Na próxima, ela morre. Ela não vai. Eu não ando. Eu vou morrer. Eu não ando. Hippie. Hippie. Hippie minha torre. Hippie eu. Ah, minha torre se cura sozinha. Talvez eu não morra. Talvez eu não morra, não é mesmo? Milagres acontecem. Milagres acontecem. Milagres muito acontecem. Por que que a minha torre se curou? Ela tem essa... É normal da torre se curar? Ok, aí. Mas então, como eu tava falando lá do... 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 Do Instagram. Do Instagram. Eu fui da... Boa noite. Eu dei bom dia. Quer dizer, eu dei boa noite, mas eu ia... Por pouco, eu não dei bom dia. Viver o nível que a minha mente está. Ela não está boa hoje. Ela está esquisita. Eu vou fazer o quê, né? Eu só continuo me vendo. Ô, Guilherme, o que que vocês fazem quando isso acontece, hein? Eu não consigo mais colocar em força. Já foi em 200. Eu não sei se ele aumenta... Se ele aumenta pelo... Com o nível, alguma coisa do tipo. Estresse dá isso mesmo, mas... Estressar com o quê? Espera o próximo, né? Ah, beleza. Ele, então, quer dizer que quando eu... Subo de nível, eu consigo aumentar mais do que esse nível que eu falei. Beleza, tá. É... Vai 2-1, depois 3-1. Tá. Eu indigino, Guilherme, estresse com o quê? Eu não estou trabalhando. Quer dizer, né? Eu faço streams. Esse é o meu trabalho hoje em dia. Não faço mais... Não trabalho com mais nada atualmente. Eu estou em casa o dia inteiro. Eu só saí para ir comprar pão hoje. E açúcar, que acabou o açúcar. Eu não estou me estressando com a minha família, porque eu fico o dia inteiro só com a minha mãe. E a minha mãe, ela pode até ser estressante às vezes, mas na maioria das vezes não. E... Eu não tenho ninguém me estressar. Eu passei o dia todo jogando. Ai, Jesus. Aí o próximo, tu vai ter 6 pontos para gastar e vai colocar 2 em força. Ah, tá. Oi, Thomas. Tudo bom? Como é que você está? Você está bem? Então, isso é karma, porque passou o dia todo jogando e não jogando doffos. Mas é que, Guilherme, como eu te falei, meus amigos, assim, em comum, meus amigos mais... Que jogam comigo, eles não jogam doffos. Entendeu? Eu não tenho com quem jogar doffos durante o dia. Ah, e eu não jogo, porque eu não gosto de jogar sozinha. Só The Sims. The Sims eu jogo sozinha. É a única coisa que eu aguento jogar sozinha. E não por muito tempo também. Ah, mentira. Eu consigo perder bastante tempo no The Sims. Sabe quantas horas eu tenho jogada no The Sims? Eu tenho mais de 900 horas de jogada no The Sims. É muita coisa. Tu conhece o doffos, Thomas? Oi, Letizinha. Seja bem-vinda. É, eu tô jogando no Echo. Tô jogando no Echo. Oh, The Sims. Sim, eu tô jogando quatro. Eu só tenho quatro por enquanto. Como é que vocês estão? Eu tava contando pra eles aqui, Letizinha, que eu tô com a cabeça assim, ó, bem avoada. Eu, Letizinha. Mas, né, a gente só segue o day. Ô, Letizinha, olha só. É muita hora. Sim, é muita hora. É mais de 900 horas jogando num jogo. É muita coisa, velho. Ô, Letizinha, eu quero saber por que vocês não me avisaram que o negócio tava duplicado. O negócio de som. Me diz por que vocês não me avisaram. Agora é pra estar arrumado. Me diz se vocês vão ouvir. Se vocês ouvirem, tá top. Teste. Vocês ouviram? Deu pra vocês ouvir? Parece estar ok. Tá duplicado? Não tá duplicado. Deu pra vocês ouvir e não tá duplicado. Falta o branco e o negro. Falta um de cada, né, eu acho. Um branco e um negro aqui. Eu fui líder da maior aliança BR do Dofus no Cerverile por um tempo. Eu já joguei esse jogo. Nossa! Então, ó. Já tem uma pessoa pra jogar durante o dia comigo. Arranjei uma pessoa pra jogar durante o dia comigo. E, claro, se as outras pessoas que estão aqui quiserem jogar também, né? Não, eu vou ficar longe do chefe. Calma que agora eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo. Deixa eu prestar atenção aqui. Qual que é o negócio aqui? Matar o chefe por último. Tá, por último. Por último. Não tem problema. Ele é o que mais tem vida. A gente mata... Não, ele não é o que mais tem vida. Que droga, hein? Vai ser meio sofrido, hein? Mas vamos lá. Vai dar certo. Deixa eu prestar atenção aqui, galera. Pra eu não me perder. Eu não fiz, né? Só fiz uma vez a evolução nela. Ai, ai, ai. Eu só evoluí ela uma vez. Aí eu não consigo andar. Ah, tô aposentada. Calma aí, gente. Eu já presto atenção no que vocês estão falando. Eu acho que nessa eu vou de beijo. O bichinho fugiu. O bichinho fugiu, cara. Meu Deus. Estão literalmente me comendo couro, né? E agora eu não consigo atacar o outro. Porque esse filho da mãe ficou na minha frente. Não tem uma coisa que eu ataque que pegue ele. Que filho de uma mãe. Se eu atacar ele, eu morro. Ele morre, quer dizer. Ah, não, véi. Não. Eu quero cumprir a misão, véi. Morre, por favor. Morreu. Ótimo. Ótimo. Consegui. Yay! Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui pra mim. Calma. Funcionou suave. Eu não sei jogar esse jogo. Eu também não sei, Letty. Eu tô aprendendo. Eu era muito viciada. Ah, não. Eu tô aposentada. Desculpa. Nossa, Thomas. Nossa. Quebrou meu coração agora. Ai. Eu fiquei até desacreditada quando vi você jogando esse jogo. Do Office me persegue. Eu tô praticamente sem prion. Menos quando dá uma dessas de agora que caiu minha net. Tá bom, Guilherme. Eu quero aprender a jogar Path of Exiles. Eu não gostei. Esse aí eu não gostei. Mas o Thomas, por quê? É Thomas ou Thomas? Eu acho que eu já te perguntei isso. Mas eu me esqueci. Então, por favor, me perdoe. Você quebrou meu coração. Eu também posso quebrar o seu coração. Tá vendo? Danilo? Uau. Danilo apareceu no chat. Eu não vi. Ah, tá aqui, ó. Meu Deus. Desculpa, Danilo. Eu não vi sua mensagem. Ah, mas depois... Ah, tá. Beleza. Olá, Danilo. Você tá bem? Como é que você tá? Light devia chegar no Do Office. Também acho que a Light devia jogar Do Office. Qualquer um dos dois. Você tá junto com a gente. Eu não me estresse jogando Do Office. Olha que musiquinha calma. Eu não me estresse jogando Do Office. Até porque se der merda... É minha burrice, entendeu? Eu que fiz burrice. Não é o do jogo. Diferente, por exemplo, de você jogar Terraria na Seed for the World, que é tipo... Horrível de se jogar. Aquilo é um jogo estressante, entendeu? Aquilo é um jogo estressante. Agora esse aqui não é um estresse jogando. Não sei se é porque eu ainda tô no começo só fazendo as missões. Pode ser por isso. Eu tô evoluindo bem devagar. Pode ser por isso. Pode ser. Olha esses papatudos. Ele tá... Esse aqui eu já falei. Já, 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 já li. Agir por impulso. Não é? Eu fico feliz em compartilhar com você o meu amor pelos... Nossa, caralho. Nossa, que cara ruim. Eu fujo de jogos que me estressam. Mas então, eu não tô me estressando com esse jogo. Eu tô chateada agora com esse cara que quer fazer as criaturas inocentes e indefesas sofrerem. Tá, muito obrigada pela chave, seu filho do mamãe. Pronto, agora a gente tem que ir... E resolver o problema desses outros. Ok. Vamos resolver o problema desses outros. Como é que eu saio dessa cidade? Fiz essa quest aí ontem. Tô um... Fico na frente. Mas tu tá com alguns levens na frente, né? Eu tô no 23 ainda. Tu disse que você tá no 60? Mas também a pessoa passa o dia inteiro jogando, né? Imagina, Thomas. É o que agradeço. Eu não sei o que eu vou te chamar de Thomas. Beijo. Muito obrigada por aparecer na live. Você vai fazer live agora? Se for uma boa live pra você, Deus abençoe. E pensa com carinho em voltar a jogar do office. A gente pode jogar junto. Ai, ai, ai. Você não precisa mais ter um super... Um super... Servidor e... E coisa e tal. Só jogar por direção. Como é que eu saio daqui? Ih, travou meu jogo. Travou o jogo. É... Eu não lembrei de mostrar ontem devido aos acontecimentos, mas dá uma olhada nisso aqui. O que você achou? Eu tô apaixonada. Ai, é bonitinho mesmo. Será que... Ai, eu não vou conseguir ver maior. Ai, que bonitinho. Ah, dá pra botar aqui. Ficou fofinho mesmo. Ficou muito fofinho. Ai, esse do coração, eu também tô apaixonada. Sério. Muito bonitinho. Muito, 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 muito. Ficinho. Deixa eu ver o que vocês botaram. Eu cheguei quase agora do trabalho. Acabei de botar birraia pra dormir. Vou jogar meu joguinho. Penso assim. Sim, Thomas. Pensa com carinho. É que dei uma banhinha nos dois pra ficar mais tranquilo. Se você senta, já dá pra usar umas coisas legais. Ah, entendi, entendi. Que legal. É que eu não tenho muita paciência pra ficar, tipo, salpando, sabe? Sei lá. Até, Tia, eu gostei muito, de verdade. Bem fofinho, bem bonitinho. Eu falei pra Sarah que se ela quiser fazer uns pra gente, tipo assim, na Twitch meio que não dá mais pra pôr, né? Porque eu já coloquei aqueles três. Aí eu falei pra ela que se ela quiser fazer uns pra gente, alguns pra gente colocar no... no BTTV, ela pode fazer uns pra gente. No BTTV, ela pode fazer uns? Ela disse que ia fazer. Aí, acho que ela já tá fazendo, na real. Eu tentei fazer um outro, não deu muito certo. E aquele lá que eu fiz... É, aquele lá que eu fiz... Não ficou bom, mas também não ficou dos piores, né? Não ficou aquela coisa horrível, né? Mas... O outro que eu tentei fazer ficou... Tenebroso. Tenebroso. Letty, eu vou te dizer uma coisa. A gente tentou jogar hoje o For the World lá. A gente passou a tarde jogando Terraria. Pelo amor de Deus. Só me estressei. Então, chegou uma hora de falar assim, ah, vamos fazer o teu evento. Falei, não. Me deixa ir pescar, que eu acho que pescar é mais de boa, entendeu? Aí eu fui pescar. Obrigada, Guilherme. Tem muito gentil da sua parte. E muito empático também por... Por... Por jogar... Por falar assim, não sei. Isso bugou a minha mente. O que eu queria falar não tá saindo. Desculpa. Mas obrigada por ser assim. Tipo, é que querendo ou não, quando... Alguém te empurra no jogo. Quando alguém te dá, tipo, tudo de mão beijada, tu não aprende a jogar o jogo, sabe? E meio que eu quero aprender e aproveitar o jogo fazendo borrada mesmo, entendeu? Pera, qual que tá mais perto? Esse aqui tá aqui, esse aqui tá aqui. Eu vou nesse aqui primeiro, porque daí esse aqui eu vou depois e já vou direto pra cidade. Deixa eu ver aqui... O Traz comentou quando eu perguntei por que você não tava lá com isso. Ai não, minha mente já tava a ponto de explodir, aquela monte de coisa. Ai não. Mas tinha outras coisas me incomodando também, que eu posso te contar pra gente depois, mas olha... Não, pra mim, não tava fluindo. Ai eu falei... Ah, não. Chega. Como é que eu vou lá? Caraca, eu vou ter que descer aqui embaixo pra eu poder vir aqui? É sério isso mesmo? Tá sacanagem. Passar dungeon, uma ou outra luta, quests, equipes, level, pega rapidinho também. 2, 3 minutos. Passar... Tá, fazer dungeons. Algumas lutas de vez em quando, as quests e equipamentos. Ai eu subo de leve. Só fica no Dofus quem é top. Concordo, concordo, concordo. Dofus é maneiro de mais, véi. E assim, eu até gosto de RPG. Mas não é tudo assim, ó... Porque eu tenho super vontade de jogar todos os tipos de RPG que existe e tal. Mas o Dofus é outro nível, né gente? É outro nível. O Dofus é bom demais. Vamos parar na praia. Tem uns golfinhos estranhos aqui, meu Deus. Dofus. Ou umas baleias, sei lá. Acho que é uma baleia. Credo. Jesus, que medo. Fico com mais medo desses bichos do que do 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 do. Vou entrar na hashtag também Hashtag vem Let Apoio Não, não é Pera, pera, vem pra cá Tá pronto Ai, quem vai mandar o batabe? Gente Antes que a minha tinta ia Não sei mais ler, gente Eu não sei mais ler Entendeu? Mas tá Antigamente tinha tanto turista espremido na praia Que não dava pra ver um grão de areia Agora com toda a invasão de pesques Que é o bicho feio que eu fiquei com medo Os aventureiros novatos tomaram o lugar Tomaram o lugar dos turistas Hum, tá Como eu ia dizendo, já não tem mais muita gente por aqui De vez em quando uma família aparece pra tomar sol E vai embora rapidinho Porque os pesques Sempre acabam incomodando Falta e meia Eu tenho que recorrer a mercenários Para conter a proliferação de pesques Ver o cadáver dos irmãos apodrecendo ao sol Costuma mantê-los afastados Pelo menos até Aquela memória de Pesquezinhos dourados Entrarem em ação E eles esquecerem Tá bom Vamos lá Matar esses bichos Isso aqui também é um Então vamos lá matar esses bichos Vou pensar, gente Parece um jogo gostosinho de jogar mesmo Sim, Light E o mais legal É que ele é um jogo de estratégia Então ele meio que Faz a sua mente funcionar Sabe Muito bom Isso aqui é a torre? É a torre Vou botar ela aqui E dar uma evoluidinha nela Esperar os bichos virem Que os bichos vêm, né O que eu preciso fazer? Usar todos os prêmios disponíveis Em cada turno E não ser bloqueado Durante todo o combate Errei Não costuma dar muito certo Mas vamos ver o que vai dar, né Não foi Tá Pelo menos eu usei todos os pontos De andar Ganhei de novo Delícia Nossa, de uma vez Boa Não consigo bater nele, né Não, mas eu não quero ficar bloqueada Isso que é o problema Vai Ah, tá só aquele lá Vai Agora vai E agora Deixa eu ver Ele tá com 35 Eu vou ter que vir até aqui Matar ele Primeiro Castei Pronto, Guilherme Eu consegui Eu consegui Esse negócio Eu não esqueci De me movimentar primeiro Antes de matar o bicho Eu ganhei uns negócios aqui Que eu não sei pra que serve Nada disso Mas tudo bem Tamo junto Ai Foi Ok Ok Falta quantos Falta um monte Oh meu Deus Tem esse laranjelinho Eu nem vi ele ainda Meu Deus E o meu café Tá gelado já Viu Só que evolução Esse aqui eu não consigo fazer Nunca consigo Matar Ah não Esse aqui é de boa É matar o rosa primeiro Beleza Eu acho que vai dar de boa Esse aqui Eu achei que foi o que outro Apanhei Volta um pouco Que ele vai vir até você Ih Olha a postura Pronto Quando ia falar Lembrei do meu delay Aí fiquei só esperando mesmo Morreu já Morreu 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 Esse aqui já dá pra botar Cai ele aqui E vem pra cá Pronto Yey Yey Falta agora só o verde E o laranja Eita Kiko Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Vai ser bem né Às vezes Muito obrigada pelo follow Seja Fica à vontade Como é que você tá Você tá bem? Oi formiga Você tá bem? O que foi com essa carinha Ahn Que servidor é esse? É o Echo Eu tô no Echo Tô no Echo Acabei de baixar o game Hmm Echo Não sei qual servidor é esse Enfim a boca de comida agora Meu Deus Ah vamos lá né Sombrio Eu não sei É que na verdade Ficou assim Ih Caraca Ih Caraca Me lasquei hein Tá né Tem que matar ele lá primeiro Tá Não vai dar legal Provavelmente Não é tá Vamos tentar do mesmo jeito né Ah tá Eu Meio que voltei a jogar agora Então Eu não entendo muito do Do game Eu Porque mudou muita coisa E quando eu jogava Eu realmente não entendia Sabe Tipo Meio que eu tô aprendendo A jogar o jogo Agora Eu não vou conseguir matar Aquele bicho lá primeiro Eu não vou mesmo Matar aquele bicho lá primeiro Vou tentar Mas eu não vou conseguir Comprir essa missão Na cagada Capaz de dar certo Deu certo Agora esse ali Ai Apanhei Eu vou morrer Gente eu vou morrer Eu realmente vou morrer Eu tenho um que me cure Esse aqui Rouba PV Não ele mesmo Não ele não me cura Eu vou morrer E eu nem vi qual que é Que eu tenho que matar agora Esse aqui tá Só foge Não vai dar Eu vou morrer Eu não vou conseguir Ah Se morrer no servidor Perde o moleque Tudo que tava com ele E daí é É assim Eu vou morrer Mori Não Ainda não Agora morrer Ainda não Agora morri É É Aí eu morri Fazer o que né Fazer o que né Fazer o que né Mortes acontecem Vambora né É aqui que eu tenho que passar Nem sei É aqui É aqui que eu tenho que ir Eco tá melhor que croca Então na verdade Formiga é o seguinte Eu Eu fiz um eco Porque Eu não queria jogar num servidor Que fosse só BR E aí Como era um servidor Internacional Que tinha menos pessoas É Eu acabei escolhendo ele Por causa do meu computador Porque senão meu computador Não ia aguentar Então é por isso Que eu tô no eco O Guilherme Ele Ama o eco Né E É isso aí Mas eu acho que tipo Dá pra te ter personagens Em vários servidores Então não tem por que Tu não Não jogar em vários De um Entendeu Esse de int Te cura Mas tu vai bater pouco Porque tu Tu é de força Hum E esse É de Fogo Entendi Tá Vou começar no eco também Boa formiga Isso aí Eu só não Eu sempre me assusto Obrigada pelo follow Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Não sei se é o formiga Ou a formiga Mas O que eu ia dizer Pra você Ah tá Eu não sou a melhor pessoa Pra tentar ajudar Porque eu não entendo Muita coisa De formiga Mas aí nós temos Temos o Guilherme Que entende muita coisa Você provavelmente Já deve conhecer Mas nós temos O Dothos Ao Cubo Que Joga Bastante E sabe bastante A jogo da galera Pra caramba Tem o Gartner O Wolf Que ele faz live Durante o dia Eu acho que é assim Deixa eu ver se tá certo Foi? Foi? Não sei se foi Ah foi sim Ele Ah você já jogava? É mas aí Tô te apresentando Os canais E tem o Kukus Que acabou de aparecer Aí também Ele joga Daqui a pouco Ele deve começar a live Ou não né Porque tá no trabalho né É Daqui a pouco Ele chega Do trabalho E joga também Então né Kukus Eu não quero levar Strike Não quero levar Strike Eu ainda não 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 configurei o Negocinho lá Então por enquanto Eu não Não toco Músicas da minha live Acabei de chegar Mais tarde Tem live aí ó Mais tarde tem live Galera Então se vocês quiserem Seguir ele Ele joga Doffs também E ele Ele sabe Jogar né Eu tô aprendendo Tô aprendendo Tô Quebrando cabeça Aqui na verdade né Acabei de morrer Inclusive Kukus Só Eu não consigo Dei nada não Só muita música Já é É Tem sorte De que O pessoal Ainda não O K-pop Ainda não começou A reclamar Porque O K-pop As gravadoras Elas Reclamam Bastante De Direitos Autoróis Do K-pop É bem chato Tocar K-pop Como é que eu morri Eu fui matar Os bichinhos lá Que eu vou te mostrar Quais são Esses aqui ó Petsk Laranja Petsk Verde E aí Tinha muito Bicho E eu não consegui Tipo Eu era obrigada A ficar perto deles Eu não conseguia Ficar longe E aí eu morri Esse aqui E esse aqui Ah yes É Pro Mod Seja muito bem-vindo Muito obrigado Pelo follow Como é que você está Você está bem É o Echo Pro Estou no servidor Echo Na verdade É difícil tomar strike Se você é streamer pequeno Assim Mas né A gente prefere evitar Eu prefiro evitar Bastante Eu acho que eu estou Não pera Pera Vem pra cá Será que você já está aí Vem pra cá Eu sou uma pessoa Extremamente perdida Como vocês podem ver Eu tenho um mapa Aqui embaixo Mas eu ainda consigo Me perder Porque né Eu sou eu E aí eu me perco Mas é Vai dar tudo certo Eu chego lá Tchutando no temporis No temporis Temporis Acho que é que fala né Então eu nem me aventurei Nesse temporis aí ainda Porque Como eu não entendo Muito do jogo Eu achei meio Meio confuso, pra ser sincera O Cooks me explicou como é que funciona Esse Tempores mais Sei lá, eu achei muito, muito complicado De entender, daí eu pensei, hum, deixa pra próxima Temporada, e aí talvez Eu entenda um pouco mais, sabe Porque você não chama a atenção da galera da Twitch E você toma três strikes antes de Tomar ban, então se eu tomar um strike Eu tiro as músicas Sim, tem total sentido Mas como eu já sei Eu sou um ser humano muito Metódico, assim, sabe Como eu já sei, eu prefiro evitar E assim Eu gosto de De escutar as músicas e tal Mas, olha quem chegou Oi, Tófilos Que bom que você chegou agora e não antes Porque você ia ver a minha derrota Vergonhosa Extremamente vergonhosa Ih, como é que você tá, Bruno? Tudo certo? É Bruno, né? Falei certo É... Jogam com uma conta só? Eu jogo, Pró Eu jogo com uma conta por enquanto Eu estou devendo... Ih, eu esqueci disso aqui É... É isso aí Eu já comecei errado Porque eu tô conversando E eu não tô prestando atenção Mas tudo bem Tá tudo certo Nada... Nada que vá interferir assim, né? Não vou morrer pra um bichinho só Pelo menos Certo Pronto Acabou É... Deixa eu ver aqui Aqui tá tudo certo também Graças a Deus Aquela coisa de multicolor Ah, achei estranho jogar no croca Com uma conta só Tá, falta... O que? O que que falta aqui? Deixa eu ver Falta laranja E... Dois laranjinhas e um verde Só tem um laranja Eu vou tentar procurar um que já tenha Pelo menos Bicho em tudo De uma vez só Só tem um verde Um verde, um laranja e um branco Gente, eu tô com uma preguiça hoje E a minha cabeça não tá funcionando bem Não é o melhor dia pra... Pra... Né? É o melhor dia pra eu passar vergonha aqui Mas tudo bem Tudo certo Entendi Achei estranho jogar no croca com uma conta só Eu perdi alguma coisa Mas eu deixei de ler alguma coisa Porque as vezes eu perco, gente Desculpa Mas acho que não Acho que tá tudo certo Tá tudo... Ah, vamos lá longe dos bichos Ai, não, 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 não Ai, não, 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 não Ai, não, não, não Ai, não, não Ai, não, não Ai, não, não Ai, não Ai, não Ai, não, não Tá Esqueci de ver isso aqui O que que é isso aqui? Quando o adversário for atacado Ele deve ser derrotado Antes do início do seu turno Nós temos esse de 130 Estou só passar vergonha hoje Estou passando vergonha hoje Por causa dos bichos Por causa dos bichos Por causa dos bichos Tá, né? Tá fazendo o que aí? Eu tô fazendo a missão do carinha lá Eu tô morrendo vergonhosamente na verdade, né? Essa aqui é a verdade Eu estou morrendo vergonhosamente Ganhei, mas ganhei vergonhosamente também Eu tô fazendo a missão de matar esses bichinhos Eu tô fazendo a missão de matar esses bichinhos A missão é da milícia aqui de Karnan E aí ele pediu pra eu resolver o problema de três pessoas Não, quatro Perdão, quatro pessoas E é o... Deixa eu pegar aqui também Um eu já resolvi É o Jeffrey Barateão Aí agora eu tô fazendo... De quem mesmo? Eu não lembro Eu acho que é do Telo Coni Aí tem o WEG e a Sindicato Sindicato Ai, gente, eu dou tanta... Astro... Astro... Obrigada por me corrigir Eu dou tanta risada com essa tradução do... Do... Do Dofus Sindicato Tá, falta só um laranja isso, né? Falta só um laranja E nós acabamos com isso aqui Com essa tremenda vergonha Que é o que eu tô passando hoje Vergonha Eu amo a tradução do BR do Novo Sim, existe um Felipe Tinha um que a gente riu na semana passada Qual que era mesmo o nome? Bar-Riga Era o Bar-Riga Eu acho que eu ainda tô nessa missão Eu ainda nem terminei essa missão É o Bar-Riga Bar primeiro e Riga depois Eu nem terminei essa missão ainda Parece que branco primeiro Beleza, né? Muito difícil Uhum 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 Uai Ah, tá porque eu tô no assinante Ah, que burra, calma Bora dar? Bora dar Pronto Acabou Yey Vamos voltar lá A falar com o velho Alguns eu tento entender a referência Mas eu não entendo a referência Ok Continuar ouvindo, pegar a chave Muito obrigada Ok Caraca, tá Eu subi de nível e consegui Um novo verifício Que pelo que eu tô vendo é de água Isso, deixa eu ver Não, danos de tipo terra Muito bom, muito bom Só pode ser lançado diagonalmente Um, uso esportuno 2 Tá 3 a 16 anos de terra Empurra por 4 células Ah, ele empurra Tá Muito bom Muito bom Ok Eu queria Como é que eu mudo isso aqui mesmo? Meu Deus Eu fico um tempo sem mexer Eu esqueci de tudo Eu sou a vergonha da profissão O que que é build? Me explica Porque eu vejo vocês falando E eu ainda não entendi o que que é build Juro pra vocês Quando eu digo que eu sou a vergonha da profissão É verdade Eu não entendo Real Sorry Não é isso aqui que eu quero Eu quero os feitiços Onde é que eu coloquei aqui? Pronto Como é que era que eu armava mesmo? Eu não lembro, gente Meu Deus Deixa eu botar isso aqui Aqui Ele troca de lugar? Ele troca de lugar Beleza Pronto É isso que eu quero Ou não Não, pera Isso aqui aqui Isso aqui aqui É isso que eu quero Eu acho Porque daí É a ordem Que eu vou usar as coisas Entendeu? O problema vai ser Eu gravar que ficou assim Agora até eu gravar Que ficou desse jeito 300 anos Luiz Entendeu? É uma maravilha Ahn Cooksonarizada de mim Beleza Build é o seu set Seus itens Sua build Build é focado nos Seus feitiços Ah tá É porque daí ele é Você faz da parte de fogo Você tem que ter um set Voltado com danos de fogo No caso o meu É terra Força Build do teu Char agora é força Terra Pede focado em terra Espeus focado em terra Ok 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 Então build é tipo O foco do meu personagem Vamos dizer assim Numa forma bem Leiga de se falar Numa forma bem Esther de se falar É isso aí Beleza Ok Pé gelado não é bom Essa é minha água Tá aqui Oito tipos No caso Que tem a ver com essas coisinhas aqui No caso eu esqueci de dar dano De dar um negócio aqui Tem a ver com isso aqui? Não É tem a ver no caso Deixa eu te explicar primeiro Pra ver se eu entendo Porque eu vou tentar entender Pela força da minha cabeça Hoje eu acho que vai ser difícil Onde é que tava o outro Que eu tenho aqui mesmo? Lá em cima do pão Lá em cima do pão Tem um negócio Água, terra, fogo, ar Empurrou Armas Invocações e veneno Acho eu que estou entendendo Acho que tá engraçadinho Quando eles viram Os minhãozinhos Falta do sindicato ainda É, acho que é Falta do sindicato Que é aqui Sindicato Ai, ai, Deus Sindicato Ok, né Olha Veg é uma mulher Falta dizer que Não é É pão? Ah, tá Não Pensei que fosse de De metal E essas coisas E assim Porque eu sou sempre Eu que tenho que colher A comida nos campos Graças aos dozes Falamfer vai receber Uma delegação De sádidas Meu chefe Decidiu preparar um buffet Vegetariano À base de plantas Dos campos Uhum Tá Pedir para a igorã Te mandar ajuda E você veio Beleza E enfrentar as plantas Vamos enfrentar as plantinhas E... Vamos ver qual as plantinhas Que nós tenta enfrentar Estimera É muito legal De terra E chance Empurrar demais Empurra demais Eu tô lendo Tudo bugado Hoje Pretende por PVP? P2P O P2P É PVP? Ou não É tipo Gente, tem que Entender É que nem eu falei No chat do Doffus ao cubo Esses dias aí atrás Eu tô tendo que aprender Um outro idioma Entendeu? Porque vocês Têm um idioma próprio Ah P2P Não Não Pelo menos Não por enquanto Se algum dia Eu falasse Não O Doffus Tá me trazendo Retorno Aí eu invisto Mas hoje Não Tá Filé Filé De dente De leão Filé De rosa De girassol E pavoroso Ah Esse aqui Eu não tenho que matar Eu tenho que conseguir Esses filé Eu tenho que matar Até eu conseguir Esses itens Tá Ok, né? Por favor É muito bicho Por favor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Não tem menos bicho É muito bicho Eu vou morrer Não, mas eu digo Retorno financeiro Não necessariamente Precisa Tipo Ter no Doffus Em si Entendeu? Tipo Se a live Tiver Num Numa pegada Com o Doffus Que me traga Um certo retorno Eu posso acabar Investindo Bastante Em Doffus Entendeu? Eu lembro de que é Do maior pro menor Em ordem crescente Então é do menor Pra o maior Eu nem sei Qual que é Mas tá, né? Deixa eu já botar A bicha Deixa eu ver Cadê o nível delas? Nível 18 17 E 16 Então essa aqui É que eu tenho que matar Primeiro E por acaso Eu não vou conseguir Alcançar ela, né? Tá Por favor Não mate ela Por favor Não mata ela Ih, matou Perdi Eu perdi Um negocinho Sou sad I'm sad now I'm so sad Consegui dois filé De dente de leão E dois E não Esse aqui é só flor Filé de rosa Eu preciso de mais um filé de rosa Agora ele vira só de pavoroso Mas aqui tem muito bicho Eu não tô afim de enfrentar esse bicho Porque eu vou Morrer vergonhosamente É que Você tá gostando? Quem sabe um dia eu chegue lá, né? É que agora Tipo Eu tô aprendendo A mecânica do jogo ainda E como eu tô jogando muito Pouco Vamos dizer assim Eu Eu não tô aprendendo muito rápido Sabe? Eu tô indo muito devagar Eu não preciso mais de dente de leão É que nem O terrário O terrário Eu 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 Decidi jogar O terrário No último Na última dificuldade Que tem Tipo Não foi Tipo Já Sabe? Não foi quando eu comecei a jogar o jogo Eu aprendi do jogo um pouco Pra depois ir pra dificuldade de master É a mesma coisa aqui Eu vou aprender ele um pouco Pra depois eu dizer Não Eu vou Matar aquela primeiro Tá Não consigo Tá Talvez Vale a pena Será? Tá Real Tá Talvez vale a pena Vale a pena Qual que é o outro? É o outro lá de cima Agora Tá Eu não consigo Droga É É Se eu, né? O que é que Você que faz, mano? Coloca uma torre Definitiva E cura Aliás Não Não precisa não Tá Droga Que saquinha Já perdi o negócio Olá O jogo está entrando normal Tá difícil de fazer login Olá Então aqui Pra mim Tá de boa Eu Entrei de boa Hoje Ele Ele atualizou Ele não Ele teve que fazer Download dos mundos Eu não sei bem Por que Mas Entrar Ele entra de boa Não tive problemas Com isso Pode vir Daí Tu precisa fazer Todo esse show Tá bom, né? Nada Imagina Dois Tileg Pavoroso Dois filé De girassol Eu vou levar Lá pra mulher Vamos ver Acho que Falta um De Rosa Acho que Eu só peguei Um de rosa Eu não consigo Entregar pra ela Ah, né? Então Vamos tentar Essa rosa aqui Vamos ver Se vem O filé Que eu preciso Quero filé Manda o filé Um ponto Um ponto De movimento Por turno Ok Vamos usar Um ponto De movimento Por turno Eu nem precisava ter gastado aquela Mas não Consegui o filé Consegui o filé Beleza Consegui tudo que faltava Entrega os ingredientes Tá, quando entrei uma escola sozinha Felizmente não Faltam meus cenários em astro Tá, ok Peguei o negócio Ok Derrote a boneca Campeste Campeste Onde é que é isso? É aqui? Ah, é aqui Ah Ok, ok Por favor Ih É fim Mais uma vitória Mais uma derrota Vergonhosa Está a caminho Use todos os pontos Para não entrar Disponível Ok Não vai ser muito difícil Isso é muito o que eu quero O grito desse bicho, gente Meu Deus Ai Droga Eu vou morrer, gente Eu vou morrer É muito bicho Eu vou morrer Eu nem consigo me movimentar Agora ferrou Agora já era Eu já perdi metade Da minha vida Já Eu já perdi metade Eu vou morrer Eu não morri Eu não morri Milagres acontecem Eu não morri Ainda consegui cumprir o negócio Uau Ok Muito obrigada Pela chave Ai Que susto Tu ria Tu ria Tu ria É Tá Vamos lá Falar com a Sindicato Agora Ai Ai Vocês viram que eu não sou nada dramática Vocês perceberam que de drama Eu não sei nada Né Pelo menos eu tô terminando essa missão muito louca Depois eu tenho que falar com os personagens Eu por acaso não sei nem onde é que eles Ah, tem um aqui e tem um outro lá Beleza Ok Eu estou do lado da missão que eu preciso falar com a bichinha A sindicato A sindicato E Adoro esses bugs assim Sindicato Aí a sindicato Teve uma época em que as casas da cidade eram vendidas para qualquer um por qualquer preço Resultado, muitas construções ficaram entregues às moscas e favoreceram a proliferação de pragas O conselho da cidade informou as leis imobiliárias e a redução do patrimônio Ok Cascudo ou não de um mouse Olha, eu adoro, gente A educação A novidade é ela clipar, né Ai, muito bom, gente Um dia eu vou fazer Eu tô pegando esses clip assim Onde eu vou fazer um trailer pro canal, sabe Aquele vídeo que começa quando Quando eu tô entrando no canal da pessoa pra se apresentar Então um dia eu faço um desse Mas enfim Eu gosto da educação do povo de Dofus, entendeu A educação do povo de Dofus é maravilhoso Ele só pode estar de brincadeira Preciso de um mercenário cascudo Não de um que mal saiu da fralda Obrigada Muito obrigada Loguinho, né Eu quero resolver o problema dela Mas eu não posso resolver Porque provavelmente eu preciso Estar Em algum outro nível Que eu não sei qual que é Será que diz aqui? Não diz Como é que eu vou saber? Alguém sabe me dizer Porque eu não tô afim de procurar Que nível que eu tenho que estar? Nível 20 a 40 Eu vou ter que pegar no 40? Poxa Vamos falar com o Igor Ante então Não Não o quê? Qual é a parada? Tava em luta aqui Sem problema, Guilherme É que eu A mulher não quis Me deixar fazer a task A task da sindicato Ela não quis deixar eu fazer Ela disse que eu mal sair das fraldas Aí Que é isso? Nem sabia que a gente podia ter casa Em astro Eu nunca entrei aqui antes Eu acho O dia dos sustos hoje O dia dos sustos hoje Olá, Leon Olá, Karate Oi, Karate Oi, Karate Oi, Thay Hoje eu tô Hoje é o dia dos sustos hoje Meu Deus do céu Oi, gente Como é que vocês estão? Rapaz É que eu não me assustei Cadê? Ah, tá aqui o querido Gente, eu não sei O que eu tenho que falar pra ele Eu não sei Ah, tá Isso aqui Se passou por um guia da cidade Das redontezas Pensei que ele fosse Artesão alfinista comerciante Isso explica o golpe Em que até eu caí Tá Não tem muito o que dizer Ele me mandou o produto Não corresponde à descrição Eu tô tentando conseguir Meu dinheiro de volta Já não é a primeira vez Que ele faz uma dessas Então você vai ter que ser Mais malandro que ele O que você sabe Sobre esse sujeito? Eu concluí uma missão Eu concluí uma missão E ele já vai me mandar Outra missão O que vocês mandaram aqui? A Thay tá de boas Que bom, Thay Eu tô de boas também Tudo ok Eu vou deixar esse áudio Como marca registrada minha Vocês vão ver Beleza, então Rapaz O áudio do Akarati Rapaz O áudio do Akarati Esse eu não me assustei Que foi bem alto No meu ouvido O áudio do Akarati Origina Tipo, registrada era o UAU Agora pelo visto vai ser o Hello Gente, esses áudios da lojinha Tá indo duplicado pra vocês Ou tá ok? Porque eu arrumei O dos pontos da Twitch E arrumei a da voz Que também é ponto do Twitch Mas é diferente no OBS Mas esses aí eu não mexi E aí? Como é que tá indo pra vocês? Tá indo duplicado Ou tá indo normal? Eu sou rica! É um... Alto pra caramba Tá indo ok? Beleza? Top? Onde está normal? Beleza Eu arrumei Eu arrumei Eu arrumei Akarati Eu arrumei Ah... Vocês só tomam cuidado Pra não chamar o da lojinha Quando alguém chamar o dos pontos Da coisa Porque senão ele vai duplicar Porque são dois... Duplicar não Vai ser os dois sons ao mesmo tempo Porque são duas... Opções diferentes Daí vai misturar os sons Pode usar os áudios à vontade Daí é pra usar, Leon Cuidado pra não misturar Todos os sons aí Senão vai ficar todo mundo doido Inclusive eu tenho que arrumar O som de tiro Eu tenho que cortar o começo dele Já não estou nem pensando mais No meu dinheiro Só que o que ele aprenda É uma lição Vamos fazer o feitiço Se voltar com o feiticeiro Ok Vamos ouvir o plano dele Pegar mais uma Mais uma Missão Porque, né Dofus é feito de missão O que mais tem Se joga é missão Ah, então você vai ter Ter a isca Tá, ok Ok, ok, ok Continuar ouvindo Aceitar e seguir o plano dele Tá aí, gente Vai, vem Vamos Vamos Gastar Vamos Vamos fazer missão Primeiro nós vamos lá no querubim Não, no formiga Nós vamos na formiga lá No querido formiga Vocês estão rindo, né Vocês estão rindo Calma Calma Que alguém vai ter que ficar falando Cantando Entendeu? Outra pessoa Vai se assustar também Vou dar muitos sustos É, vou rindo Vou rindo Eu falei pra vocês Tomar cuidado Que ia bugar Vocês viram que tipo Meio que os dois sons Foram ao mesmo tempo Só que deu tempo certinho Do 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 som Acabar O primeiro E finalizou o outro Porque como são duas Dois Duas fontes diferentes Ele não entende Que é pra um começar E o outro Tipo Pra um começar Quando o outro terminar Entendeu? Daí ele funciona os dois Ao mesmo tempo Mas enfim, né O acarate É que Meu Deus Gente, eu não consegui arrumar Eu não consegui arrumar De jeito nenhum Pro acarate Conseguir usar os sons Do Da loja Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Me lembra No caso Band De casa Gente, meu Deus Do céu Aqueles Cocôs De troll Novo xingamento Não Tenho que esquecer Se tu chama Karate Novo xingamento Entendeu? Novo xingamento Então Cocôs De troll Tô em terceiro Sorry You don't have Enough points O acarate Não tem pontos O suficiente Né? Sim É, acarate A gente vai ter que pesquisar Ver se mais alguém Sofreu por isso Porque Eu, sei lá Tudo que eu pensei Em poder fazer Pra resolver isso Eu já tinha Eu fiz Agora não sei Vai Por que que não tá indo? É só ir Foi Eu vou começar a chamar O pessoal do 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 Como é que é o nome? Do Terraria Os monstros do Terraria Já te falaram as boas novas? Já tá sabendo Da novidade Do momento De ultra importância Pública A Karate Vai fazer a primeira live Dele amanhã Eu tô duvinando Um pouco É verdade isso? Eu não acredito Muito nisso Eu não acredito Muito Eles tão dizendo Pode até ser Que, né? Ele tava Não É, pode ser Que eu acredito Pode ser Eu volto E já tem Esses clipes Excelentes Pois é Musashi Tão me assustando Que é uma maravilha Isso é fake news? Sei não, hein A Karate Sério? Já baixou O OBS Sério? Pior que eu nem Sigo a Karate Gente Só pra vocês Terem uma ideia Assim, né? Eu nem sigo a Karate Porque nem a pessoa Diz que não fazia live, né? Deixa eu até Seguir ele Vai que ele realmente Faz, né? Deixa eu ver aqui Calma aí Ah Karate Cadê? Aqui Seguir Seguindo a Karate Estou seguindo a Karate Se ele começar Uma live de verdade Eu tô seguindo eles É isso aí Eu sigo ele Desde janeiro Como é que Ah, tá Porque Realmente eu comecei as lives Em janeiro Como é que Eu comecei a seguir Ele em janeiro Se a gente nem É que se a pessoa Não faz live Eu acabo Não seguindo a pessoa Entendeu? É Eu fiz escada Pra você Como assim? Eu não entendi Essa da escada Gente Meu Deus Enfim Ah, compensa Muito guardar As estercoens Estercoens Pra garantir Um sustinho Eu me assusto Com qualquer coisa O Tracell Ele me assustou Dando gank em mim Gente Olha só Qualquer coisa Noa acabou abrindo o bico Ele Trava Ok Tá bom Depois de uma Seção de costinhas De uma crueldade Insuportável Ok Não tá, né Desgastam as relações Entre o Pandawó Líder espiritual Dos Pandawás Providência Blá, blá, blá Gente Se alguém falou comigo Aqui no chat Eu nem entendi Sabe É lá vai eu De novo Meu Deus Essas missões Elas não tem fim Gente Essas missões Não tem fim Não tem fim Eu entendi Tracell Mas Eu Eu E o Esther Não sigo Eu E o Esther Não sigo Tô falando de mim Ok Entregue A Prime A bolsa De querubim Onde é que essa Bendita está Eu me assustei Dessa vez É Mas é uma coisa Dela Exatamente Sou eu É meu Agora Eu tenho 100 seguidores Uau Já é um começo Não começa do zero Entendeu Isso aí já é top Tipo Quando eu comecei A fazer A live Eu fiquei muito feliz Que eu não comecei Com zero Eu comecei com a Let Com o Trace Muito melhor Do que começar Com zero Principalmente Porque a Let E o Trace Com esse som Vou me retirando aqui Para ir assistir um filme Com minha querida esposa Boa noite A todos E fiquem com Deus Muito obrigada Trace É Muito obrigada Pelo gankzinho Também Um bom descanso Para você Um bom filme Para você E para a Thay Deus abençoe Muito vocês E Que seja uma noite Muito em paz Deus abençoe Eu não entendi E agora Para ele Pronto Muito obrigada Ixi Meu Deus Eu vou ter que falar Com 300 mil pessoas Gente É sério As 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 Ai meu Deus As Quests Desse jogo Não tem Fim Em vez de Starbound Eu já ouvi falar Desse Starbound Eu não lembro O que que é Pronto Eu pego ele Top 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 E aí A Karate Como é que foi Lá o Terraria Tava me pensando Em começar A jogar Dofa De novo Começa É David Muito bom Eu Comecei Semana Passada Ou retrasada Acho que fui retrasada Eu comecei E aí Eu tô Reaprendendo Tudo de novo Porque quando eu jogava Tipo Eu era Adolescente Entendeu E aí eu comecei A jogar De novo Mas tipo Muito Tô aprendendo Tudo de novo Sabe Eu tô curtindo Tô curtindo Agora Eu acho que é muito Cada um Assim Tem o Pessoal Que faz live Eu acompanho Eu acompanho Três Três pessoas Que fazem live De DOF Que é o DOF Ao Cubo Muito gente boa Ele ajuda Todo mundo Tem o Cookies Que provavelmente Daqui a pouco Ele tá Começando Live de novo Também Ele faz Mais à noite Depois que chega Do trabalho E tem o Como é que é o nome dele Ai Jesus Ele tava aqui Na live antes Socorro Jesus Me ajuda a lembrar O nome dele A gente esqueceu O nome dele Não Não é esse Ai gente Meu cérebro Meu cérebro Isso Isso Obrigada Por comentar Muito obrigada Meu cérebro Não tava querendo Me ajudar Muito obrigada Gartner Muito obrigada E ele Faz live de manhã Então se você quiser Ter uma ideia De como tá o jogo Antes de começar A jogar Eles são Pessoas que entendem Realmente do jogo Eu tô tipo Aprendendo agora Eu tô curtindo Tô curtindo de verdade Pois é Gente Vejo meu cérebro Não tá dos melhores Deixa eu ver O que a Karate Falou aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Foi bom Fizemos uma Frost Moon E tentamos mais Algumas Betsy Betsy E acompanha lá No site O Kukis Tu já conhece Mas os outros São super gente boa O Dolphus O Cubo Nossa Ajudou bastante No primeiro dia Que eu comecei a jogar Ele Ele apareceu Ele apareceu Aqui E me Me indicou Pro pessoal Davis O que são Estes servidores Tempores Temporais Eles falam Tempores Né O nome Então Eu não sei te explicar Assim com muita Clareza Mas pelo que o Kukis Me explicou É basicamente O seguinte Eles são Servidores Temporários Eles Tem temporadas Que funcionam Esses servidores Ou servidor Eu não sei Porque eu não fui olhar ainda E O jogo Tipo Ele não funciona Em cima De tipo Experiência Ou coisa do tipo O jogo Ele funciona Em cima De Das cartinhas Que tu ganha Aí Tu pode ganhar Carta em quest Ou tu pode Ganhar As cartas Em lutas E daí Tu vai montando As tuas Estratégias De jogo A partir Dessas cartas Que tu pega Sabe Eu não fui jogar Eu não fui jogar ela ainda Porque como eu comecei A jogar o Dofus Recentemente De novo Estou aprendendo Tudo novo De novo Eu pensei assim Não Eu não vou conseguir Tipo Aprender A jogar Esse tempore Já Porque eu estou Aprendendo Um novo idioma Porque Dofus É um novo idioma E E Aprendendo Muitas coisas Do jogo ainda Então falei Não Vou esperar Na próxima temporada Eu tento jogar Entendeu Você ganha Alguma coisa Nos Eu jogo Jogando Nos servidores Tempórios Não sei se eu entendi Tua pergunta Davis E Você ganha Alguma coisa Jogando Nos servidores Tempórios É isso Eu não sei Daí Quem vai poder Responder É o Gart Ou Eu acho que O Cux Não está mais aí O Dofus Ao cubo O Magão Está em live Só se o Gart Não souber Te responder Eu não sei não Como eu nunca Joguei Nesse Tempórios Ainda Eu não Não sei O que ganha Ó O Danilo Diz que ganha O povo Sabe explicar Eu estou aprendendo Com eles Entendeu Eles são meus 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 Professores Tem outra Saber Lançar rumores Sobre a compra De uma estátua Ok E agora Nós vamos lá embaixo Eita Falar com esses Desses povos Tudo Vou procurar aqui Mas está entre Mascotes E monta Montadas Costes Queriam montarias Colossão de XP Interessantes Muito Interessantes Danilo Você sabe se a galera Está jogando O Danilo E o Gart Também Você sabe se a galera Está jogando Docks Retro Ou tipo É tão Retro Que Está abandonado E skin Guilherme Também Se souber Responder Nunca Entendi A diferença Entre montaria E monta Scott Não é A mesma Coisa Retro Eu estou Por fora Mas ouvi Que tem Uma galera Eu estava Pensando Não Espera Espera Não é Para cá Eu estava Pensando Em baixar Algum Outro Jogo Da Ancama Ai Meus Ouvidos Explodiram Meus Tímpanos Agora O que eu tenho Que falar Aqui Meu Deus O que eu tenho Que entrar Aqui Uau Eu estava Pensando Naquele De cartas Não sei Se ele É legal Se vocês Já Jogaram Oi Sara Como é Que você Tá Muito Obrigada Seja Muito Bem-vindo Se eu Puder Te ajudar Eu vou Tentar Te ajudar Se eu Não souber Te ajudar Eu vou Atrás De quem Sabe Tá Bom Deus Tomara Que você Realmente Faça O jogo E curta O jogar Eu nem sei Para onde Ah Estou indo Lá para cima Eu acho Joguei um pouco Achei um pouco Mais de sorte Do que Eu gostaria O jogo Se estabelece Muito cedo E demora Demais As partidas Demora Quanto tempo Mais ou menos A partida Sei lá Eu achei Que ele Parece ser Interessante E faz Muito tempo Desde que Eu não jogo Absolutamente Jogo Nenhum Que seja De carta Acho que É a última Vez Cara Eu joguei Jogo de carta Era o Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Para vocês Terem uma Ideia De quanto Tem Faz Que eu Não jogo Jogo De carta Era na época Do Yu-Gi-Oh Quem conhece Yu-Gi-Oh Está muito Velho É só Isso Que eu Queria Dizer Para vocês Não Não é Que eu Quero Falar É Falar Falando Sei lá Onde Que está Esse Ser Humano Meu Deus O final De semana Todo Com dor Na lombar E não Passa Estou Chateada Mas Procurando Me alongar Para ver Se cura E a idade Começou a pesar Para procurar Também Um médico Pô Vai saber Se não é Algo Diferente Tipo A minha mãe Tava com dor Na lombar E era Pedra no rim Emotes Conjuntos Títulos Montas Montas Cortes Ganhe Recompensas Tão deslumbrantes Quanto esse Tem Quanto esse Tem Pores V Está Assim Um site Hum Dá para ganhar Tudo isso Entendi Ai Zara Fantão De transmissão Gente Eu ganhei Uma conquista Eu já fiz 250 Horas De transmissão É isso Falar Da emboscada Tá Parece que Os fanáticos Não gostaram Quando vocês Menonizou Os deles Mais Albociosos Atacar As aventurias Desenvolvendo Nós vamos ter Que endurecer Nossa postura Quem é Muito na live Gente Eu não lembro Quem que é Eu acho Que eu não conheço Deve ser o Guilherme É você Guilherme Com o seu novo No seu novo personagem Eu acho que eu nem Exibir as opções Sim Ai eu gostei Ah beleza Sim Eu estou fazendo lives Acabei De acabar a Astro Caraca A pessoa Acabou Acabei nada Acabei nada Nossa Vocês gostam De jogar mesmo Eu não consigo Jogar tanto tempo Um jogo só Sabia Me cansa a mente Eu tenho que trocar Para outro jogo Não dá para jogar Muito tempo Um jogo só Não sei como vocês conseguem Ai não tem nada Contra turistar um pouco Em Pandala Esse aqui vai demorar Porque eu não estou a fim De ir para Pandala agora Deixar essa missão Para mais tarde ir embora É isso? Eu vou deixar essa missão Para mais tarde ir embora Eu ganhei o que? Eu ganhei um emote Ah que legal Como é que eu uso um emote? Detalhes Ih Barra a joelha Barra cento e barra a joelha Legal Preguiçosa Não sei Os emotes Gosto de usar emotes Aqui não vai dar certo Eles aqui Ou aqui em cima É melhor Ahn Tentar recupera a vida Mais rápido Eu imaginei Eita Por que eu sinto de novo? Porque no Ragnarok é assim também A sindicato Ela não quer saber de mim Entendeu? Ela diz que eu sou Um filhote ainda Então deixa eu fazer A outra missão lá Chegar no nível 30 Talvez ela Queira saber de mim Entendeu? Gente é tão gostosinha A musiquinha do Doc É muito bom Muito bom Tava vendo no TikTok esses dias Onde é que eu tô? Tô aqui né Tá A mulher falando Qual o jeito que você não deve se sentar Uma quiroprata Quiropata Quiroprata Eu não sei falar o nome disso E tem que ser 40 só? Nossa Vai demorar um pouco E aí Todos os jeitos que ela falou Pra gente não sentar É justamente os jeitos Que eu sento Entendeu? Faz o que né? Entramos aqui Não, não é aqui É lá no de cima Então ele vai errado Como eu sou anta Leza Tipo Sentar com as pernas assim Sentar Com as pernas assim Ah não 40 é o recomendado Pois é Eu achei Porque Lá é de 20 a 40 Eu acho Como a gente vê aqui a missão Ó De 20 a 40 E eu não tô no 30 ainda Então eu imaginei que ela Não, eu não peguei a quest dela ainda Eu tentei falar com ela E ela disse que Ela quer um Alguém já Robusto Ela não quer alguém que acabou de sair da fralda Foi bem assim que ela falou Aí Tem que continuar fazendo a missão né Até eu Não sei Não lembro dessa de cruzar a perna Mas eu sei que ela Ficou louco E várias coisas Ok Pronto Consiga a ajuda das pessoas Que estão procurando pilantra Gente Como é que eu Eu tenho que lembrar das pessoas Que estão procurando pilantra E pedir ajuda pra elas É isso mesmo? Como é que eu vou lembrar de todo mundo? Eu não lembro de todo mundo Eu lembro da bibliotecária Porque no mapa não diz né Não tá abrindo o mapa Abriu No mapa ele não vai dizer Que delícia Bom Eu vou lá na bibliotecária Pode ser isso Humilde Humilde Gente eu tô com Muita 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 Eu vou lá no banheiro E eu já volto Eu não sei o que fazer Pra deixar pra vocês Por enquanto Enquanto eu vou no banheiro Não sei Geralmente quando a gente sai Pair no banheiro assim Os viewers Os viewers caem Eu não queria sair agora Ah Uma cara já está Passam a D É que eu não consigo Passar a D Porque o meu O meu Ele já está automático Entendeu Vou botar aqui Pra botar a D Quer ver Eu vou tentar puxar Comercial 30 Ó Não É Foi Comercial foi Mas eu já voltei Gente Eu sei que nem todo mundo Pegou a D Já voltei Eu preciso mesmo Ir no banheiro Já volto É Eu sei que nem todo mundo Amém. 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 Não preciso me alongar mais e fazer mais caminhadas. Esse é o ideal pra ficar bem mesmo. Tô passando muitas horas no computador. É verdade, dona Sara. Mas eu não faço isso. Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Não. Vamos entrar aqui na biblioteca e ver se... O que eu estou pensando é isso. Se não... Se não for isso... Eu nem sei. O pior é que eu não lembro quem são as pessoas. Porque foi na semana passada. Então se for o que eu estou achando... Falar. Perguntar como eu não sei. Não. Não é isso. Mas vamos lá. Vamos pegar mais missão, né? Porque a gente tá com pouca, então a gente vai pegar mais. Gente, olha o nome. Desizer o Mano. Mano escrito. Mano escrito. Mano escrito. Mano escrito. Ok, né? Beleza. Responder que isso não deve ter sido fácil. Desesalho. Desesalho. Boa sorte. Ok. Tá. Eu queria... Eu não sei... Não. Tá. Consiga ajuda das pessoas que estão pesquisando... Procurando pilantra. Quem que é que tá procurando pilantra, hein? Que bom, Sarah. Que bom que não é pedra do rei nem nada. Ponto. Gente, como é que eu vou saber quem é que tá procurando pilantra? Eu não sei. Uma era bibliotecária, mas a bibliotecária não é. Guilherme, você fez essa coisa faz pouco tempo. Me ajuda, por favor. Veio. Investigador Amanciano. Investigador Amanciano. Olha! Girou tempo. Cara! Foi muito minha cagada. Muito obrigada, Guilherme Muito obrigada Muito obrigada Eu descobri antes de você me dizer Mas ainda assim Muito obrigada por me dizer Foi muito na cagada descobrir isso aqui agora Eu não sabe, hein Ah, sim, menos mal Devem ser problemas de alongamento mesmo Ficar muito tempo na vida do PC é complicado Ok, né Então nós vamos fazer o que? Missões, falar com o Osmose das Pontas Quem é o Osmose das Pontas? O que está aqui dentro, será? Uma das missões que eu peguei agora Não é aqui, não é aqui Onde é que está esse cheiro humano agora, Guilherme Será que está lá pra dentro? Olha Deixa ele estar lá pra cima Osbralete Osbralete Tá, estava aqui Ah, mas é melhor Não ser alérgico à poeira para anantar Esse nome não meia estranho Não li um livro Um velho livro Tá bom Um escrito antigo Mas não consigo encontrá-lo Blá, 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 blá Se demora o local indicado Na verdade eu vou demorar um tanto Assim Eu vou demorar Porque eu vou fazer outras Outras quests no momento Eita, ela puxou O alongamento Termina no meio que pega sucesso Eu só acho Beleza, Guilherme Eu vou Vou pegar Ai, me esticar Esticar os Bracinhos Ai, tem que pegar o dedão também Não pode esquecer do dedão Gente Estica o dedão Meu Deus Meu Deus Eu estou realmente precisando Fazer alongamento, gente Porque Tá doendo tudo O pezinho vocês não veem Mas estou esticando também Eu preciso fazer alongamento E caminhada também O problema é que assim Caminhar é bom Só de manhã Né, porque Depois Fica muito calor Caminhar E mais tarde Tipo Eu costumo tomar banho cedo Daí eu não gosto Tomar mais de um banho por dia A não ser que realmente precise Aí, né Picado Por que que é um caminho de manhã? Porque Eu acordo muito tarde Eu acordo É entre 9 e 10 horas Aí fica muito tarde Caminhar é bom Indo para um McDonald's Não, meu McDonald's aqui é muito longe Guilherme Eu não vou não Gente Se vocês falarem comigo pelo chat Me desculpem Eu realmente Não vou ver Dificilmente eu vou ver Foi uma sorte eu ter visto o Guilherme Falando naquela hora Ai, você não me ajuda Olá, tia Eu sou doida Para ir caminhando É para um Burger King Desde aquela época Eu não comia um Burger King ainda Eu estou louca De vontade De comer um Burger King E eu não tenho dinheiro Para comer um Burger King Tem que fazer Tem que fazer Se não vai ficar A minha inscrita, né Com dores Pois é Gente, falando em inscrição Me diz Até quem não é inscrito Me ajuda Por favor O que vocês gostam de fazer Com um streamer Que vocês são inscritos Tipo assim Quando eu receber da Twitch Eu quero fazer Quando eu conseguir resgatar O valor da Twitch Eu quero fazer Alguns sorteios E já está nos planos Eu sei que a galera Faz sorteio para inscrito E tal Mas Mas Eu queria fazer Alguma coisa Para os meus inscritos Que não fosse Que não envolvesse Sorteio Ou coisa do tipo assim Sabe Sei lá Eu sinto que eu estou em falta Com as pessoas Porque querendo ou não Os inscritos São meio que meus patrões Não são meus patrões De fato Porque meu patrão Sou eu mesmo Mas tipo São pessoas que estão aqui É Mantendo A live Ajudando na divulgação E tudo mais Então Não sei O que vocês O que vocês curtem Qual é que As ideias Que vocês curtem De fazer Com o pessoal Que vocês são inscritos E aí Spotink Como é que você está Tudo certo Estou procurando Stab Eu mesmo Eu mesmo Permita-me Quem me apresente Eu me chamo Ripoli Hipólitico 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 Pelo patrimônio Religioso De Aspre Veja se o cartão De visita Está escrito nele Tá Eu nunca participei De um conteúdo Só para inscritos Então Nem ideia Do que Costumam Fazer Mas o que Você gostaria Karate Tipo Tipo Uma live Só para inscritos Ou tipo Não sei O que vocês Gostariam de fazer Uma das coisas Que eu quero fazer Quando Alcançar Os Os A meta De ir para o computador E eu conseguir Comprar o computador É Abrir Um Servidor Para geral No Terraria Tipo Quem quiser Jogar E Fazer uma live De 12 horas Porque 24 Não vou conseguir Então Vou fazer uma live De 12 horas E muito provavelmente Vai ser mais Para de noite Do que para Para o dia Porque É por causa Do barulho Aqui da rua Porque aqui Passa Caminhão Passa ônibus Passa Se duvidar Se deixar Passa um ônibus Passa avião Na rua Que bom Que você está bem Espotinho Que eu estou bem Também Agora Para inscritos Eu não consegui Pensar Em nada Assim ainda Sabe o que queremos Direto a ponto Blá 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 Tipo Eu penso em algumas coisas Que nem Tipo Eu oro especificamente Por vocês Eu tenho o nome De cada inscrito No meu caderninho azul Cadê meu caderninho azul Aqui Tem o nome das pessoas Que são inscritas E tal Então eu oro Especificamente Por cada um desses Mas Só isso que eu pensei Até agora Live cozinhando Seria uma live Só para os inscritos Daí Porque seria Específico Para eles Sabe Cozinhando Cara Você nunca me viu Cozinhando Eu não gosto Da cozinha Eu definitivamente Não gosto Da cozinha Não cozinho Mal Mas não gosto Da cozinha E o que querem Fechar esse diálogo Te vira Gosta Boa sorte Com eles Converse com os Investigadores Guilherme Guilherme Underscore GMC Salvou o dia Salvou o dia Com um belo susto Que me deu Muito obrigada Muito obrigada Sim Pronto Eu já disse Tá ali Acho que o ideal É fazer algo Interativo com ele Tipo um jogo Em grupo Sei lá O pessoal Não entra Eu queria fazer na quinta-feira, mas o povo não joga Tipo, eu já deixei Quinta-feira é tipo, pra jogar com a galera, entendeu? Tanto com os subs, quanto com o chat Só que aí a diferença é que o sub, ele pode entrar em cal comigo E o chat vai jogar só pelo chat mesmo Aí, de certa forma, acaba tendo uma vantagem Por exemplo, se a gente for jogar o... Como é que é o nome daquele jogo? Words on stream A gente acaba tendo uma certa vantagem Porque eu vou falando e o pessoal consegue ouvir, entendeu? Agora, o chat só vai ouvir com o delay Quatro clips Temos quatro clips no live de hoje Recorde de clips hoje, hein? E provavelmente alguém clipou, né? Eu levando susto com o Prime do Guilherme Muito obrigada pelo Prime, sério, de verdade Muito obrigada pelo susto também É muito bom ter vários sustos Eu acho que só a live de hoje já gerou um bom conteúdo pro meu trailer Que um dia eu ainda faço esse trailer Apesar do disfarce, a pilantra ele vai pagar Deixando comigo, blá, blá, blá Esse primeiro time precisa conduzir a prisão de Astro Bem, antes que não dê a culpa dele Meus empregados foram alisados por esse homem Dizendo que eu não estou disposto a conversar sobre isso com a milícia Muito bem, não quero interferir em nada Mas vou seguir você pra me assegurar De que se partiu e que não vai tentar escapar ou enrolar você Ok Beleza, bora Letismo, levar sua força Vamos pra milícia que graças a Deus tá aqui do lado Aqui do lado Eu tentei fazer também um canal no Telegram Porque eu não uso o WhatsApp, né Mas o povo não usa o Telegram também Então Tá Tá, bababá Perguntar qual definiu a guarda Cuidado a fraude específicos Ok, muito obrigada Cadê ele? Vou parar aqui? Ele foi preso? É, foi Resumir os últimos acontecimentos que levaram a captura dele Ah, ele estava a própria sorte Adeus Ganhamos um sucesso, boa A ocasião faz o ladrão Deixa eu ver os sucessos que eu já tenho No jogo? Porque na vida real tá difícil Ai Vamos ver, gente Vamos ver Completamos esse aqui Beleza Aqui Vou fazer agora Não, eu acho que não é esse Sei lá Vai demorar Vai demorar Pra completar tudo Cadê? Aqui São 20% só Acho que depois eu vou voltar lá fazer isso aqui Tem que terminar, né? Provavelmente Carna é muito mais rápido Gente, eu fui no banheiro aquela hora E aí eu saí do meu quarto, obviamente, pra ir no banheiro, né? Vocês não fazem ideia A diferença Que tá De calor Tipo Quando o meu quarto tá quente Meu quarto tá muito quente Vai ajudar nas lutas como se fosse outro char Mas tu controla ele Quanto? 500 pontos de sucesso? Eu nem vi quanto eu tenho Pera E aí Foi Cadê meus sucessos, né? Eu não O O que puxa Beleza Caiu o meu sinal Sorry Perdi o papo Sem problema, Sarah Eu acho que o que tu perdeu Foi só eu perguntando pra galera O que que eu gostaria de fazer Pra inscrito, entendeu? Quantas pontas? Ah, eu tenho 112 Vai demorar um pouco Chegar aos 500, hein? Será que a mulher lá agora me aceita Com 29? Ou já ela me aceite Vamos ver É aqui não, né? É embaixo Embaixo Afinal, a gente vai fazer a outra missão, né? É logo aqui também Ela não vai me aceitar Não tem ponto de interrogação Não vai me aceitar Ok Você já está com bastante seguidores, né? É, graças a Deus A gente está evoluindo Operavelmente Mas Está focando no No caso A pergunta é para os inscritos, né? Que estão mais Vamos dizer assim Ajudando de forma mais ativa No canal Os antigos Eles têm garantia Contra manchas Lá 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 Ok Puxa que azar Eu acabei de me reservar Com as inscritas Em mau estado E acho que Aquele livro velho Estava no meio do lote Tá bom, não é? Vamos com a bateria dos ferreiros Ih Calma Aí, foi Cliquei errado Eu ainda não me acostumei Com esse negócio De duas telas Entendeu? É meu tamanho Eu Ah, tá Ok Então era eu Estou com fome Não, passei reto Droga Não era a volta Gente, eu tenho um mapa E eu consigo Errar o mapa Eu consigo me perder Tendo um mapa Travou Ah, gente, eu quero comprar uma casa agora Me pergunto Tem alguma necessidade? Não tem Mas eu fiquei com vontade Agora de comprar uma casa Como é que faz para comprar uma casa, Guilherme? Mas seria algo para os inscritos Sim, poderia fazer uma seleção Para ver quem fizer os jogos Ou algo interativo Eu amava desenhar com todo mundo Nesse da live Pois é, mas a galera não aparece A galera acho que Não sou desse jogo Sabe? O que eu tenho que falar? Aqui Ah, boa Boa, boa Gente, diz que é para eu fazer aqui É aqui Obtenha um manuscrito Antes que ele seja destruído Será que é tu? Deixa eu ver Perguntar o que fez com o velho livro É Eita Jogar-se no centro da forja Qual que? Onde é que é para eu me jogar? Não E não O que eu fiz? Quem disse que eu quero entrar aqui? Meu Deus É isso? Eu acho que é isso mesmo Tá, eu acho Na cagada eu fiz o negócio certo Uai Eu fiz o negócio errado E aí eu Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito real que eu fiz isso Ih, já perdi o negócio Não vi a tempo Mas eu sou muito banza mesmo Que piada Que piada É Eu vi um pouco tarde A sua mensagem Guilherme Tá bom, Sara Vai lá Eu quero Devolta Ai, ai Tá ok, né Eita que segue Avisei sem delay Dessa vez Sim Eu é que não olhei mesmo Talvez a culpa foi 100% minha E 110, 120% minha Fazer o que, né Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Mas é ali que eu tentei, né Guilherme É isso que eu tenho que fazer? É, se ela desjogasse no centro da forja Então tem que ficar o mais longe possível da bicha E ela tem óculos Que coisa Que forja bonita Ai a gente coloca isso aqui Deixa eu ver O que que é isso aqui? Não perder pontos de vida Ah, impossível Impossível Tá, eu vou botar já essa bicha Tipo aqui assim, ó E aí Eu fiz caca E eu fiz caca Porque eu não sei pensar Entendeu? É isso aí Então a gente vai esperar a bichinha chegar A gente põe aqui A gente põe um negócio assim E daí a gente tenta andar pra mais longe dela A gente já consegue ver isso aqui não A bicha anda quanto? Ela não anda tanto Tá Eu vou ter que tentar fugir dela Deixa eu vir pra cá Vamos ver se eu consigo fugir dela Consegui Tá bom Tá bom Sim, mataram foguinha ali Matei, matei Matei e consegui recuperar o livro Graças a Deus Vamos voltar pra Aislin É logo ali em cima Graças a Deus também Graças a Deus GG GG Easy 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 nada Tá, foi easy sim Foi easy Eu, eu, calma É, não É, não é Tô dizendo pra vocês Que eu me perco com o mapa Eu tenho o mapa E eu consigo me perder É, é, aquela história, né É, fiel, né Oi, Charles Salve E aí, como é que você tá, Charles? Mostrar livro carbonizado Pelos oito dialetos dracônicos Eu tô adorando isso aqui, sabe? Tipo, é, cocô de trolls É, oito dialetos dracônicos Eu tô amando, Juninho Olha, Charles, tudo certo também Graças a Deus Tirando um bocadão de cabeça O resto tá tudo certo Parece que esse manuscrito Passou pelo forno As páginas estão pretas É, passou mesmo Parece impossível Vira-se, vira-se para a coruja Uma corujinha É, o que que você acha? Confessar que você não entendeu E voltasse para a Eslin Uma guaca É um bibliólico Ok, bora, né Ô, Charles Você tá aí ainda? Depois eu vou cobrar o Bolt Que não apareceu Cadê ele? Cadê? Cadê? Falou que ia vir Cadê? Cadê? Gente, tô ficando com dor de cabeça Já Procede, meu irmão Procede Eu vou tudo Tá meio lento Muito provavelmente é o meu computador E não o jogo Mas hoje tá meio lagadinho Não dá na cidade Tchau Você perdeu Quatro sustos que eu levei Não sei se ainda tá aí Se você tá me ouvindo Mas se você tiver Muito provavelmente eu vou ter que entrar em um desses lugares Lá? Lá Ok Ou não Talvez não era aqui Era aqui? Deixa eu ver Não, eu acho que era lá no outro lugar mesmo Como é que eu saio daqui? Provavelmente o mapa tá na frente, né Ah, agora é só clicar aqui Vamos ter que conseguir Pra onde que eu tenho que ir? Um pedaço de casca centenária E de leite de papatudete Sepo velho na floresta Logo ao sul de Thay nela É, então eu acho que isso aqui vai ficar Pra próxima Vamos finalizar isso aqui amanhã, gente Porque amanhã tem live de Dofus E muito provavelmente na quarta-feira também terá Porque a princípio era o Terraria Mas estamos encerrando o ciclo de Terraria Aqui na live Por enquanto, pelo menos Até quem sabe eu voltar Calma Deixa eu fechar aqui Terri de Dofus Pelo menos até a galera Interessar de novo, né Se algum dia voltar Deixa eu mandar vocês pra alguém Que esteja jogando Dofus Já que eu sei que a maioria Tá aqui por causa do Dofus Então fiquem aí, galera Por favor, não saiam, não Eu vou mandar pra vocês Pra alguém que tá jogando Dofus Então vocês vão continuar vendo Dofus Então por favor, não me abandonem Porque geralmente Quando a gente diz que vai sair, né A galera simplesmente some Eles procuram outra pessoa Que tá jogando Dofus Eu farei isso por vocês Então por favor, não saiam Nunca nem viu Terraria, Guilherme? É, a galera não tá mais curtindo tanto Tinha uma época aí que tava em alta A galera tava Tava jogando bastante O Cookies ainda não tá online, né Então nós vamos lá pro Dofus Ao Cubo mesmo, eu acho Deixa eu ver se tem mais alguém Que eu nunca vi Às vezes uma dessa, né Vou ver uns gameplay Pra sacar as ideias Eu aconselho Que curtir mesmo assim A ver o O Campeche Canal Press E To play Press K to play PK2 PK2P É, PK2P O nome do Do canal É bem bom Nós temos Jovem Body Tá aí Eu Não sei, gente Acho que vamos lá Pro Dofus Que é Alguém que eu conheço Né É isso aí Bom, vamos pra lá Vamos embora junto Boa noite Pra todo mundo Bom descanso Pra todo mundo Obrigado por estarem Até aqui Até agora Obrigada pelo Prime Obrigada pelos sustos Vocês são Incríveis Nunca esqueçam disso Vocês são incríveis Vocês são amados Vocês são incríveis E eu esqueci de olhar O negócio do acarate Eu vou depois olhar Em off mesmo Valeu Valeu, gente Valeu, tchau Obrigada por aparecer aí Boa noite pra todo mundo E eu me fui Amo vocês Ó, coraçãozinho Tchauzinho Salve, amor Bem-vindo, velho E aí, Prosta De boa, meu querido Valeu pela presença